Uma loucura boa, que antes era um sonho, mas hoje se tornou realidade. Uma vontade imensa de conhecer todo o mundo, que aos poucos foi se realizando. Olá pessoal, já que hoje é quinta-feira, então vamos de TBT. Eu sou Marina Fernandes. E eu sou Ítalo Teófilo. E estamos aqui para compartilhar com vocês um pouco da nossa aventura pelo Brasil. A gente vai trazer para vocês dicas e detalhes, tudo mais, da nossa viagem. Além de curiosidade, alguns locais que a gente passou por esse Brasil. Além dos perrengues também que passamos no nosso dia a dia. Como naquele dia que entrou água na barraca. Aquele dia foi foda, né? Nós começamos primeiro pelo Nordeste, nosso lindo Nordeste. Conhecemos lugares incríveis, realmente verdadeiros paraísos, né? E foi muito legal, porque a gente conheceu outras culturas. Tivemos contatos com outras pessoas. Pessoas incríveis, que temos contato, laço de amizade até hoje. E foi uma experiência muito boa. Iremos contar também sobre a nossa experiência pela região sul do Brasil. É, trecho esse que nem estava na programação, mas acabamos incluindo. Sim. E a gente passou até um friozinho lá, né? Imagina aí um cearense no sul, o perrengue que não é. Além dos sushis que a gente acabou tomando na estrada, que não foram poucos, né? Vamos falar também sobre todos os lugares que a gente passou pela região sul. Cogitamos até a possibilidade de morar pela região sul. No Rio Grande do Sul, tomamos até um bom chimarrão, acompanhado de um belíssimo churrasco gaúcho. Pagulho, não tem como esquecer o churrasco. Não mesmo. Para nós, essa foi a viagem mais louca e mais legal das nossas vidas. Até agora, né? Sim. Porque ainda vamos aprontar muito nessas estradas. Então, pessoal, fica certo assim. Toda quinta-feira, vamos marcar um TVT para a gente contar um pouquinho dessa nossa viagem de carro, que durou cerca de dois meses pela estrada. A viagem, ela se passou de Fortaleza a Chuí, né? Foi uma viagem fantástica. Claro que tiveram altos e baixos, mas no final sempre dava certo. Então, se prepara aí que foram mais ou menos uns 13 mil quilômetros de história. Então, pessoal, essa viagem, ela nos ensinou muitas coisas. Nos fez ver vários lados da vida dos viajantes. E também, assim, muitos foram os questionamentos das pessoas em relação à nossa viagem, né? Eles perguntavam como estávamos conseguindo viajar tanto, de onde estava vindo dinheiro para a gente viajar. E, assim, são questões de prioridade, né? A nossa prioridade é viajar. Então, todo o dinheirinho que a gente pega ali, na reserva e tal, a gente viaja. Porque é uma coisa que a gente gosta muito. E também, eu trabalho como designer gráfico. Então, eu tenho uma liberdade geográfica que eu posso trabalhar de onde eu estiver. Eu também consigo ter renda sem ter local fixo, porque eu trabalho com questão de apostas esportivas, entendeu? Então, tendo o computador em mãos, já dá certo em qualquer lugar. Então, pessoal, é isso. E aguardamos vocês nos próximos episódios. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.